Quero te mostrar como é que a gente vai colocar isso aqui. Vamos posicionar primeiro os elementos, depois a gente vai tratando aqui. Participe do desafio Impulso Photoshop Design, o treinamento certo para quem precisa começar no Photoshop. Aponte o celular para o QR Code ou link na descrição. Vamos lá, vou botar aqui o girassol. Seguinte, tem aqui na pastinha o girassol que tem um cabinho. Esse aqui. Eu vou botar ele aqui, deixa eu diminuir o tamanho da pasta. Posso botar ele aqui, seguro Alt e diminui. Já vou colocar ele aqui. Letra Z, dá mais um. Letra V, W, Select Subject, ou venho aqui, por exemplo, com Objects. Fico aqui, ele vai identificar o meu objeto. Vim com a máscara e pum, foi. Letra V, Zoom. E como aqui já está cortado, eu vou já aproveitar esse corte que vou botar aqui. Pronto. Basta apenas uma posição. Vou dar aqui com a setinha no teclado um pouquinho mais para cá, porque eu quero que esse girassol passe realmente por cima dela aqui. Daí nós já temos a primeira questão, que é criar uma sombra. Por quê? Eu tenho um objeto que... De onde está vindo o foco de luz? O foco de luz está vindo do lado de cá, né? Porque do outro lado a gente tem a sombra. Então, se eu tenho aqui, então, algo que está recebendo luz aqui, o que vai ter aqui da bochecha dela? Sombra. Então, vamos lá. Deixa eu já renomear as camadas aqui. Eu vou chamar aqui de mulher de novo. Aqui eu vou botar de girassol. Gira. Girassol. Girassol. Ombro. Ctrl Shift N. E vou chamar aqui de sombra. Bochecha. Sombra bochecha. Acabei de bola. Está aqui com o Hardness em zero. Está em preto selecionado. E vou apenas fazer isso aqui assim. Na verdade, eu vou aumentar um pouco mais. Vou dar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou botar essa sombra bochecha para baixo aqui. Para dar um leve. Posso até puxar um pouquinho mais para cá e tal. E aí, o seguinte, a sombra só fica no corpo da pessoa. Ela não fica no fundo da pessoa. Só fica no corpo. Então, vou vir aqui na máscara da sombra. Letra B. Botão direito, Hardness, em 100%. Com o preto selecionado. E vou aqui agora, apagar essa parte da sombra aqui. Vou botar em zero, que ele está em 50%. Apagar essa parte da sombra aqui, que não faz sentido estar fora do corpo dela aqui. Tem que ter a sombra que apenas está no corpo da pessoa, né? Aqui, por exemplo, o girassol. Tem parte de branco aqui. Apagado aqui. Selecionei a máscara do girassol, tá? Aqui, por exemplo. Pronto. Tá aí. Ó, sombra aplicada. Posso até diminuir aqui a sombra. Selecionei a camada sombra, 50%, 70%. É porque está muito perto, né? Então, muito perto fica muito com sombra aqui. Vou dar aqui um Ctrl S, não tinha salvo. Salvar no computador. Vou salvar na pastinha aqui do modelo 2. Vou chamar aqui o modelo 2, aula 2. Perfeito? Foi. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho, então, essas folhas. Sim, as folhas. Então, as folhas. Tem aqui já um objeto de folhas aqui. Vou ensinar para você como é que a gente vai pegar, né? Cada folhinha e tal. Então, eu tenho aqui algumas folhas. Eu vou fazer o seguinte. Utilizar a ferramenta laço aqui. A laço tool, tá? Pode ser que tenha aqui para você o laço poligonal, o laço magnético, o clique seguro, eu tenho a laço tool aqui. E agora é o seguinte. Eu quero só pegar essa folhinha aqui, ó. Com a camada selecionada aqui, posso chamar aqui de folhas. Cortais. Com a camada aqui selecionada, vou dar um Ctrl J. Ok? Então, agora vai pegar para mim. Posso desligar aqui o olhinho. Só essa camadinha aqui dessa folha aqui. Tá? Letra W. Posso já selecionar o objeto aqui. E... Ocultou para mim aqui. Perfeito? A mascarazinha já está aqui. Vou botar aqui por cima, Ctrl T. Aumentar aqui, vou dar uma leve giradinha. E vou fazer uma sombra também para aqui embaixo, ó. Vou chamar aqui de folha. Orelha. E a... Ctrl Shift N. Sombra, folha, orelha. Letra B de bola. Aumenta o pincel. Hardness em zero. Para dar a suavizada. E aí, ó. Calma, calma. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Pronto. Vou botar por detrás da folha orelha. E vou dar aqui, na verdade, uma suavizada um pouco mais. Filter, Blur. Gaussian Blur. Dá um pouquinho mais de suavizada. Quarenta? Não. Vinte. Vinte já foi. Dá ok. E pronto, né? Na verdade, vim com a máscara aqui. B, botão direito. Hardness 100%. E agora eu vou dar uma apagada aqui, porque não faz sentido a sombra ficar fora do corpo dela. Tá? Beleza. O que mais? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, a entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui, porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as contiduras, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.